Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 21 de agosto e eu estou aqui, aonde? Fazendo, fazendo almoço pra mim, né? E agora eu vou fazer um macarrãozinho aqui, ficar gostosinho com a carne, espero que fique bom, o fogo aqui eu não sei nem como é que eu amo, o bicho aí é importado aqui, é elétrico, mas vamos aguardar ver se fica bom. Acabei comprando sal, a carne e outras coisas, o macarrão eu já tinha, aí esqueci de comprar o óleo, não, lá tem o óleo, né? Quando eu cheguei aqui não tinha óleo, tu é doido, machiaco. Até que tá bom, mas essa carne aqui, ficou aqui a carne depois que eu taquei sal, deixa eu laçar um pouquinho. Hum, macho, agora tá bom de carne do sol, né? Falta um liquidificadorzinho aqui e uma farofinha pra fazer uma paçoca pra comer com essa macarronada aqui, macho. Então gente, já tô aqui no meu quarto, olha aí, massa do meu quarto é porque tem uma vista assim, massa, pra cá ó, a gente pode sair aqui, entendeu? Poderia ser tomar um sol, mas não tem sol, né? Aliás, tem sol, mas não é sol quente. E aí ó, acordei, tá muito, 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 muito frio, muito frio mesmo pra caralho, mas eu tô indo agora lá nos bosques, né, de Palermo. Ontem não era o bosque de Palermo, ontem era o Jardim Botânico, e eu dizendo que era o bosque, mas agora imita o Johnny Andrade. É o beginning for, é o beginning for, é o beginning for forever, é o beginning for forever, é o beginning for forever? É, é, o bosque aí. Ah, sim, aí. Ah, sim, graças. Imita o Johnny Andrade aí, né, beginning for forever, que porra é o beginning for forever, caralho. Olha aqui que eu tenho que ter atravessado, isso é correndo, vai ver como é que eu vou correr aqui, ó. Duas, meias e já, bora, caralho. Sai correndo, sai correndo. Oi, meu Deus. Avenida grande do caralho, macho, o cara falta não chegar. Tem tanta gente aqui passando aqui. Olha todo mundo. Amei. Vamos chegar lá, acho que agora já tá voltando. Eu tô indo, né, mas vamos lá, vamos lá. Vamos trolar mais alguma pessoa. É, é, é isso daí mesmo. Acho que vocês viram aí o que foi que ele falou, né? Vamos lá. Então, galera, eu tô voltando aqui tudo de novo, porque eu fui ali no jardim japonês, mas tava fechado, né? E aí, tinha que pagar 70 pesos pra entrar e ia encerrar em 10 minutos, velho. E aí eu disse, ah, vou pagar 70 pesos. Não, não vou, né? Outro dia eu volto lá, outro dia eu volto lá, né, pra filmar pra vocês verem. Mas aqui, doido, só entrar aqui mesmo, ó. Parar daqui, ó. É bonito. Aqui é um jardim pra mim, né? Aqui o camisinho. E a câmera se tremendo. Desculpa, gente, vou comprar um pau de selfie depois. Tá daqui, ó, 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 ó. Brincando de travinha com uma bolsa, olha. Ai, muito doido mesmo, mas... Na grama, bom, e de sapato ainda mais, viu, macho? Tá, é, doido no meu tempo, macho, a gente brincava de travinha. Era no meio da rua, arrancando o tampão do dedo. O dedo aí ficava cheio de calo, saindo sangue, a gente correndo, a mãe chamando. Menino, praça pra dentro, diabo. A gente já se ar, né, a gente tomar banho e tal. E aqui, ó, tudo de sapato, na grama e com as bolsas. A gente botava num pedaço de tijolo, uma garrafa cheia d'água, mano. O cara jogando aqui, a bola dele foi parar lá no rio, ó. Lá no meio do rio, ô, da lagoazinha, ó. Aí fica aqui o abestadão aqui, querendo. Ih, doido. Essa aqui é a fonte da juventude, ó. Você entra, velho, sai novo. Mentira, né, não? Tá ali, a galera fica jogando moedinha. Aí vem o Chaves e pega a moedinha do Ninho, ó. Se você vier pra cá, não se assuste não, porque aqui só o que tem é a estalta de homem em cima de cavalo, viu, mano? Então aqui tem uma galerazinha ali jogando o hockey. Porra. Era pro rapaz. Rapaz, ele tá me arrumando aqui, ó. Lota de gente, como vocês podem ver aqui, ó. Atrás. Aqui. Na lagoazinha ali, ó. Né? Vê, vamos ver aqui o que é que tem pra fazer. Ah, comprei aqui o pauzinho de selfie, né? Ficar melhor aqui as gravações. Espero que fique, porque foi um investidorzinho legal. Quinze conto. Né? Se estiver tremendo ainda a gravação, não sei o que é que eu vou fazer mais não. Né? Mas, espero que não esteja mais tremendo. Tanto como tava. Né? E aqui cê pode ver, tem uma vista melhor. Ah... Vou perguntar aqui a galera no maior crédito pra onde é que fica abaixo da régua. Onde é que fica abaixo da régua aqui, hein? Onde é que fica abaixo da régua não é pra cá? Não. Não entendo. Não entendo? Não entendo. Não entendo, macho. Galera aqui, deixa eu ver. Pergunta de galera. E aí, faça. Né, né, hába, é? Como? Não, onde é que fica abaixo da régua pra cá? Que coisa? Não hába. É mesmo? Sim, não. Más ou menos. Onde é que fica abaixo da régua pra cá? Pra comprar algo? Pra qual? Abaixo da régua. É aqui. Não entendo. Não entendo. Entendeu? Entendeu? Não entendeu? Entendeu? Não entendeu? Então pronto. Não sabe onde é que fica abaixo da ego. Toma ali atrás da abaixo da ego. Não sabe onde é que fica, né? Vamos achar que a luz dessas paradas vem aqui, ó. Vê quanto é? Quanto parada já? 200 é para 4. Para 4? 250 pesos ou nada, meu chapa. Depois vem, ó. Vamos pagar sozinho o negócio desse aí, é? Não dá certo não, viu? Mas vamos aqui, vamos aqui, vamos rodar aqui. A galera, todo mundo me olhando. Isso daqui me dá vontade de fazer uma putaria aqui. Eu vou fazer essa putaria aqui agora mesmo. Eu! Papai, raparigueiro, filho. Raparigueiro, pai. Eu! Papai, raparigueiro, raparigueiro, pai. Como é que é? Entre mim é meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é meu amigo, hoje não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. E aí galera, e aí galera? Meus amigos, ok. Eu tava ficando doido. Meus amigos, ok. Eu tava ficando doido. Bora bebê que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Bora bebê que eu tô solteiro de novo. Você arruma de pivete aí, ó. Arruma de pivete. Tudo dentro de um carrinho aí. Tudo pedalando, ó. Ai, doido. Então galera, já tô voltando aqui pro hostel. Eu tô muito cansado. Não cantei tanto na minha vida. E... Essas pernas aqui chegam e tão latejando, doido. Né? Espero que você esteja gostando desse formato de vídeo e daily vlog. Espero que você esteja acompanhando, curtindo, né? Você pode se inscrever no canal já, tá? Se quiser. Pode compartilhar também lá no Facebook. Sempre quando eu vou postar... Sempre quando eu posto um vídeo no Youtube, eu posto também no Facebook. E... Você pode compartilhar lá, marcar seus amigos. Marcar alguém que queira vir pra Buenos Aires. E você pode acompanhar tudo e muito mais. Se inscrevendo aqui embaixo. Clicando em gostei. Pra saber se tá bom ou não. Se quer que eu possa melhorar. Pode deixar sua sugestão também. E a gente se encontra aí no próximo daily vlog. Um abraço. Tchau, tchau.